E aí galera beleza hoje 2 de fevereiro de 2017 é isso aí outros cara hoje hoje foi um dia um dia meio triste né pra pra música né cara em 1959 faz uns 57 anos menos conhecido como o dia que o rock morreu foi quando caiu o avião com aqueles três artistas lá os cantores é o Buddy Holly, o Rich Valens e o The Big Popper também hoje o dia da navegação do Rio São Francisco é o velho Chico Rio da integração nacional Pois é cara ele é um... o Francisco pra quem não sabe ele é um dos mais importantes do Brasil né cara ele corta cinco estados cinco estados e percorre 521... olha aí ele nasce na Serra da Canastra em Minas Gerais né e ele percorre uma média de 2.800 quilômetros ele deságua ele após ele é na... ele divide né ele faz uma fronteira natural entre Sergipe e Alagoas ele corta no estado no estado já faz ele é bem na divisa de Sergipe com Alagoas né é um rio muito importante vamos lá é o velho Chico dia 3 de fevereiro de 1871 foi inaugurada a navegação a vapor no Rio São Francisco né e tem várias hidrelétricas ao longo do tempo não sei só onde são hoje é um rio muito importante aqui no Brasil é em 94 foi lançado o ônibus espacial de Escova e o que mais temos aqui os católicos hoje em dia de São Brás e Santa Verburga o nomezinho hoje também é dia dos heróis moçambicanos né que é uma data um pouquinho controvérsia né porque é os heróis que são homenageados são aqueles que estão no poder lá né procura um pouquinho pesquisa um pouquinho sobre a história de quem tá homenageado não é quem lutou e tal lá é o pessoal lá do regimezinho meio que gosta da corzinha vermelha né eu não vou me mais mais leve né e é isso aí galera esse foi o vlog diário não se inscreva no canal fique com Deus e tchau